Música Eu vou deixar pra vocês aqui no Mais Informações o molde Vamos cortar ele todo e vamos cortar desta forma aí Prendendo com alfinete e cortando com gilete Você pode usar também aquela faquinha de precisão se você preferir Quando todas as peças estiverem cortadas Vamos cortar aí as laterais como eu tenho feito em todos os outros vídeos aqui de bandeja Vou deixar aqui pra vocês no card a playlist somente com bandejas recicladas E é só aparar todas as rebarbas aí Olha como fica O detalhe fica incrível E aí com uma lixa de unha Vamos lixar todas as rebarbas com bastante cuidado Pra não quebrar nenhuma peça Mas se alguma peça quebrar Olha como fica com a lixa Um efeito incrível Mas se alguma peça quebrar Não tem problema É só colar com a cola de silicone Essa pecinha aí pra encaixe A gente tem que fazer depois que tiver cortado a peça Pra poder medir em qualquer pedacinho de sobra Que tem aí E eu vou pintar toda a gaiola dando batidinhas com a esponja Com uma tinta cobre que eu achei que ficou muito linda Mas você pode usar a cor que você quiser E aqui utilizando o molde eu tô marcando com uma caneta Onde eu vou colar todas as grades da gaiola E da mesma forma que eu fiz a coroa Vou deixar aqui pra vocês também A gente vai colando e prendendo com o alfinete Porque essa cola ela demora um pouco pra secar Mas é a melhor opção que a gente tem aqui Pra esse trabalho E a gente vai fazendo e montando Também é legal que dá tempo de descolar Colar de novo se tiver errado Vamos prendendo sempre com o alfinete A gaiola depois de pronta Fica assim Toda Emendada O passarinho eu pintei com preto metálico Mas você pode também usar a cor que você quiser Pode até deixar branquinho mesmo E com um fiozinho de nylon Eu passei em uma agulha Eu vou passar aí Por dentro do passarinho E agora por dentro da gaiola Pra ele ficar penduradinho aí dentro É só puxar a linha E deixar ele na altura que você quiser Se você quiser também pode fazer um puleiro Pra ele ficar preso Mas eu quis deixar ele assim Balançando pra ficar com um efeito diferente Eu passei mais uma vez aí Por dentro do isopor A agulha Pra linha ficar bem presinha E agora vamos colar a parte de cima No molde só tem uma rodelinha aí Tá pessoal? Mas vocês podem fazer outra Pra dar um efeito mais bonitinho E aqui eu tô colando a abraçadeira Pra ela ficar bem presinha E eu acho que ficou uma fofura O que vocês acharam dessa ideia? Já tá pronta a gaiola Toda sequinha E vamos decorar com flores Essas flores aqui eu já tinha Mas você também pode fazer florzinha de papel Pode usar qualquer tipo de flor Agora eu vou dar uma dica Eu coloquei as flores só de um lado Então como a gaiola é muito leve Quando a gente pendura Ela fica caindo Então o ideal é distribuir as flores dos dois lados Ou você pode usar também essa gaiola Pra colocar ela em cima de uma mesa Decorando uma festa Porque ela fica muito bonita Você pode usar ela pra decorar um quarto Onde você quiser Fico muito feliz com a presença de vocês Quero saber de vocês Se vocês querem mais ideias com bandejas de isopor Porque eu tenho muitas ideias pra elas E é isso O que vocês acharam dessa gaiola? Um quadrinho de tumblr Rechiclado Daquelas bandejas de isopor Que vem no frango Então a primeira que eu vou usar É essa minha Que é tipo uma bandejinha Que tem as laterais Então eu vou riscar o centro dela Fazer essa cruz E a partir do centro Eu vou fazer o desenho Que eu acho legal Não dá pra enxergar muito bem Como fica o lápis Mas dá pra vocês Terem uma ideia E vocês fazem o desenho Que vocês acharem melhor Vocês podem fazer com qualquer desenho E esse eu tô fazendo nessa bandeja Mas tem uns pedaços de isopor Que vem com presunto Que eles são planos E dá pra fazer outros modelos de quadrinho Aí eu tô cortando com estilete Vai ficar um pouco esfiapado Mas não tem problema Que depois a gente vai lixar tudinho Tá vendo? Mais ou menos o modelo que eu quis fazer Essas bandejas Tem algumas coloridas Essas coloridas É mais prático ainda Porque você não precisa pintar Inclusive uma preta metalizada Mas não tinha na minha casa E aí depois eu lixei Viu? Ficou ótimo E esse daí é um outro modelo Que eu fiz E depois você vai colar a imagem Aí dentro dessa forma Tá vendo? Essa é como eu falei Ela é feita com uma bandeja plana Duas bandejas Aí a primeira eu fiz o lindo Só recortado do formato E a outra eu fiz a moldura Pintei de preto E aí eu estou colando a imagem Naquela outra bandeja que eu fiz 3D Com cola de silicone E essa daí é da moldura plana Tá vendo? Eu pintei só as laterais A parte de trás eu deixei branca mesmo E aí eu vou passar cola em volta E vou colar na moldura Depois eu vou passar cola na moldura No fundo E vou colar o fundo na moldura O quadrinho fica uma graça no final, gente Olha só E você pode fazer o modelo que você quiser Como vocês estão vendo aí Olha quantos modelos diferentes Pra você fazer Bom, gente A segunda ideia Que eu tenho pra reciclar essas bandejas É a minha preferida Eu usei aquelas bandejas redondas De presunto Risquei um coração Bem no meio E recortei E aí Outra bandeja redonda E um pedacinho de pelúcia Eu vou colar a pelúcia De forma que ela fique aparecendo Um furo em forma de coração Que eu fiz É muito fácil, gente E esse coração que eu recortei daí Eu não desperdicei Eu usei pra fazer um outro quadrinho Enrolando lã nele E botando pompom também Que ficou uma graça E agora eu tô colando tudo Com cola de silicone E eu botei esse livro Mas não foi o suficiente Eu tive que encher de pregador Pra segurar E aí eu pintei de preto Da mesma forma que eu fiz os outros E passei esse verniz Com glitter maravilhoso E sequei com secador Pra agilizar o processo Aí pra dar aquele toque especial Eu decorei com pérolas autoadesivas Mas você nem precisa fazer esse passo Caso você não queira E depois pra completar Eu colei pompom preto nas bordas E botei uma alça Pra ele ser de pendurar E não de colar E ficou muito lindo Eu tô muito satisfeita Foi o meu preferido Não dá pra ver agora Dá pra ver ele pronto Mas o fundo é preto Não deu pra ver direito O coraçãozinho menor Que vocês podem ver aí Foi o que eu tirei De dentro desse E enrolei lã E pompom Também ficou magra E você vai precisar De uma bandeja Daquelas grandonas O molde Eu vou deixar aqui pra vocês No Mais Informações E é só prender com o alfinete Da maneira que vocês estão vendo aí E vir com a gilete Ou uma faquinha de precisão Ou estilete Mas o ideal é que seja bem fino Esteja bem amolado Então eu não me dou muito bem Com o estilete Prefiro usar assim Mas façam aí Da maneira que vocês preferirem Depois que tiver tudo cortado É só tirar o molde E soltar aqui da bandeja Sobrou um pedacinho ali E eu vou fazer também a estrela Depois que tiver tudo cortado Escolhe um pedacinho aí Pra fazer o pé Pode ser o formato que quiser E você marca o tamanho do pé Com uma caneta e corta Eu não passei molde do pezinho Porque cada bandeja tem uma largura Então você tem que marcar realmente A largura da sua árvore Pra poder fazer o encaixe do pezinho Depois pega a gilete E vai cortando todas as laterais aí Como eu tô mostrando Na estrela E faz em todas as peças E aí é só vir com uma lixa de unha mesmo E lixar todos os cantinhos E ele fica perfeito Com uma esponjinha É só pintar Com muita calma E deixar secar bem Eu usei essa tinta verde Porque eu achei bem interessante Eu gosto dessa cor E eu acho que ficou tudo a ver com a árvore Mas você pode pintar de dourado De prata Cada cor linda que temos aí, né? Aí eu usei Esses strass Autoadesivos Pra dar um charme a mais Mas se você não quiser Não precisa colocar E com uma tesourinha de ponta Eu fiz o furinho aí Que é onde a gente vai encaixar A bola A estrela eu optei Em pintar de dourado E aqui eu tô usando cola de silicone E é só prender com o alfinete Até ela secar Coloco um ganchinho na bola E tá pronta a árvore O que vocês acharam dessa ideia? Eu tô merecendo um like Então se você gostou Deixa um like aqui pra mim Todos esses desenhos Eu me inspirei em moldes de MDF Porque eu acho que essas bandejinhas Dá pra fazer bastante coisa Que é feita em MDF Fica bem legal E é a mesma coisa É só prender E cortar Eu tô usando essa bandeja amarela Porque é mais fácil ainda De pegar o dourado Que eu resolvi pintar de dourado Mas pode usar a bandejinha Que você quiser Eu escolhi uma bem grossinha Então gente Foi muito difícil cortar esse desenho Porque ele tem muitos detalhes pequenos Me deu um trabalhão Mas valeu a pena o resultado E se vocês quiserem mais ideias como essa Deixa aqui pra mim nos comentários Que eu tô cheia de ideias pra essas bandejas Gente Eu achei esse presépio lindo Você pode também pendurar na porta Com algumas bolas em volta Eu tô pensando em fazer um arranjo com ele Mas a princípio ele virou mesmo Um enfeite de árvore E da mesma forma É só furar e passar o fio Encerado Um fio que eu tenho aqui dourado E tá pronto O que vocês acharam dessa ideia? E se você assistiu a gente aqui Até agora Deixa aqui pra mim Uma arvorezinha de natal de emoji E eu vou saber que vocês chegaram aqui Até o final do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então Se vocês ainda não são inscritos Se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações Pra receber tudo que a gente posta por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau